Aplausos Aplausos Vamos entrar com uma letra Aplausos Não te quero mais É verdade Não te quero mais, novo siglo de David Antunes 50 mil visualizações já Valente E estás a ganhar alguma coisa no iTunes ou não? Obrigado David por vir Vai lá, vai lá isso Ora bem, queres começar tudo? Não temos monitor, são estes Olha a luz, está tão bonito Deixa-me rir Essa história não é tua Falas de festa do sol e do prazer Mas nunca aceitaste o convite Tens medo de te dar E não é teu que queres vender Deixa-me rir Deixa-me rir Deixa-me rir Deixa-me rir Não me venhas Não me venhas falar de amor Não me venhas Sofia, não queres cantar um bocadinho? É que a Sofia é mesmo Eganizing Terror a cantar Deixa-me rir Tu nunca escutar Tu nunca escutaste esse engenho De que falas com tanto apreço Esse curioso Esse curioso alambique Esse curioso alambique Onde são destilados Noites 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 Aquecer-te Aquecer-te essas mãos Rasgar-te a máscara Sufocante Tão sufocante Pois é, pois é Tão sufocante Há quem vive escondido A vida inteira Domingo sabe de cor O que vai dizer E o que vai fazer Na quinta-feira Ver o equilíbrio sem Portugal Nos cinemas Perto si Na quinta-feira A vida de Tunes E a mente na... Ai não, é só o da vida de Tunes Eu hoje estou gostei logo Ah pois paga Obrigado David